Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao TJ Regional desta terça-feira. Cemitério Jardim da Saudade tem prédio arrombado por criminosos. Mulher pede ajuda para voltar para casa de familiares em São Paulo. E ainda um homem é morto e um corpo é encontrado na rodovia Transcametar durante o fim de semana. O TJ Regional está começando. O cemitério Jardim da Saudade teve o prédio arrombado por criminosos durante a madrugada. E diversos materiais foram danificados. De acordo com Antônio Rocha, o cemitério Jardim da Saudade tem sido alvo de criminosos há muito tempo. Mas nos últimos dias a situação se agravou ainda mais. O prédio, onde ficam armazenados livros de registro de sepultamentos, foi arrombado e alguns documentos foram danificados. Essa situação está delicada. Começaram a roubar as placas de bronze, de metais aqui do cemitério e agora entrar na parte administrativa. Pela primeira vez os vandos roubaram ferramentas e também rasgaram, danificaram alguns documentos. E está lamentável essa situação. A gente pede um apoio da polícia que possa estar fazendo o patrulhão aqui em torno do cemitério. E nós, coveiros, nós administradores, nós somos hoje todos identificados. A nova gestão, ela deu uniforme, então nós estamos todos identificados. Então se a polícia entrar para poder fazer um patrulhamento aqui nas quadras, aqui dentro do cemitério, que é muito grande, nós estamos identificados como servidores, como funcionários públicos. E os demais que não tiveram, a polícia tem que abordar essas pessoas para saber se estão visitando. Porque quem vem fazer visita só vem no túmulo e volta, não fica aglomerado aqui dentro. Ainda segundo Antônio Carlos, o local também vem servindo como ponto para uso de entorpecentes. Sim, sim, já é prática aqui dentro, a gente geralmente está ligando, está fazendo denúncias. Só que a gente fica assim, como o cemitério é murado, a polícia não tem muito acesso. Mas a gente já fez o boletim de ocorrência e estamos pedindo que a polícia realmente possa fazer essa atuação aqui dentro, para poder dar um apoio para a gente. Um funcionário aqui do cemitério Jardim da Saudade acabou sendo assaltado enquanto verificava o nome de uma sepultura. Dois adolescentes participaram da ação criminosa. Eles estavam usando máscaras e não foram identificados. O caso foi registrado na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. O rapaz que trabalha na parte administrativa foi localizar uma sepultura e lá dois adolescentes abordaram ele, levaram o celular dele e pedir para ele correr. Então ele, infelizmente, com máscara a gente não consegue identificar as pessoas. É lamentável, a gente está correndo risco de vida. Essa situação hoje do cemitério, não só aqui, como o outro lá de cima também. Preocupado com essa situação, ele pede apoio da polícia e também da população, que possa estar denunciando esses casos. A gente pede que a polícia possa estar realmente atuando e identificando essas pessoas que fizeram. E também nós pedimos o apoio da população. Se você vê uma pessoa pulando o muro ou qualquer coisa parecida assim, que não esteja identificada como servidor, que nós não vamos pular o muro, mas sim usar o portão. E a gente tem dado a informação para a população. Então nós estamos identificados com fardas, com uniformes, e a gente pede a uma população que possa também nos ajudar nessa parte, fazer denúncias. Após o arrombamento do prédio, a preocupação só aumentou. Ele ressalta que no local ficam somente documentos. É lamentável, a gente imagina que não é só uma pessoa, isso é uma quadrilha. Porque o que fizeram aí é coisa terrível, usando pedaços de madeira para poder arrebentar corrente, quebrar as correntes, os cadeados. E aqui não tem dinheiro, aqui só fica o registro das pessoas que são sepultadas no cemitério. E alguns desses registros acabaram sendo danificados, extraviados em virtude desse arrombamento que aconteceu? Sim, sim. Como eles desligaram a energia, a parte elétrica, então eles ficaram sem acesso, não sabiam o que estavam fazendo. Batendo a mão, acho que chegaram a rasgar alguns papéis, alguns documentos. Uma mulher pede ajuda para voltar para a casa de familiares em São Paulo. Ela diz que vinha sofrendo violência doméstica junto com as filhas. Stephanie Silva morava em São Paulo e casou e veio aqui para a região norte do Brasil. Após chegar aqui, cerca de dois meses depois, a vida mudou completamente. Ela começou a ser agredida, assim como as filhas também. Hoje, ela resolveu procurar a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e entrar com a medida protetiva. Mas com medo, ela conta com a ajuda dos nossos telespectadores para voltar a São Paulo e seguir a sua vida. Isso, né? Vim para cá por alguns problemas familiares. Mas nós tivemos que vir urgente para cá, né? Para morar para cá. Mas só que aí entre... No começo estava tudo bem. Quando começou entre dois meses, começou a mudar o confortamento dele. Ele começou a ser mais agressivo comigo, com as minhas filhas. Começou a me agredir, né? Começou a agredir minhas filhas. Aí a agressão começou por verbal, né? Começou psicológico, psicológico das minhas filhas. Aí foi quando eu decidi vir me mudar para cá, né? Alugar uma casa para mim, só para minhas filhas, porque eu não estava aguentando mais. Ela disse que tentou se separar, mas ele acabou vindo atrás e, segundo ela, após essa volta, a violência só aumentou. Chegando ao ponto de agredir também as crianças e até queimar seus documentos, bem como quebrar o seu celular. É exclusivo. Eu tentei até entrar em separação com ele. Eu vim para alugar uma casa para cá, né? Onde eu estou. Aí foi quando ele veio atrás, né? Aí foi sido mandado embora. Do serviço, o pai dele mandou ele embora. Aí foi quando eu decidi colher uma semana para cá. Mas só que aí a agressão dele começou a ficar muito pior aqui. Começou a ficar pior. Aí ele começou a me agredir mais, né? Começou a agredir mais minhas filhas. Aí foi quando ele começou a me ameaçar com faca. Começou a queimar o documento da minha filha. Aí foi quando eu tive que procurar a delegacia, porque eu estava ficando com medo. Entendeu? Porque o cara que é capaz de queimar o documento da minha filha, né? É violência doméstica. Aí eu estava com medo. Então eu decidi procurar a polícia, né? E pedir ajuda para eles, para eles poderem me orientar como que eu faço. Ela resolveu procurar a ajuda da polícia. O ex-marido segue preso. E mesmo assim, ela está com medo. E conta com a ajuda da população para conseguir dinheiro para ir embora. Hoje ele está preso. Mas, mesmo assim, eu tenho medo. Eu tenho medo, porque ele estava muito alterado. Eu não sei nem a capacidade dele, a qualquer momento, se ele sair. Porque eu tenho medo de ficar aqui, entendeu? Porque não é tão seguro eu ficar aqui. Eu tenho medo de qualquer momento ele vir aqui, dele querer fazer alguma modagem comigo. Não só comigo, mas com a minha filha. O meu medo não é nem tanto por mim, é pela minha filha. Porque ele está com ódio tão grande de mim, que eu não sei nem o que fazer. E hoje você busca desesperadamente recursos, né? Para que você possa, então, ir embora. E você precisa exatamente de quanto? Isso. Olha, de quanto? Assim, é, porque essas são só duas passagens, né? E fora os alimentos que a gente come, né? No meio da viagem. Que foram três dias de viagem quando a gente veio para cá. Além das duas passagens, ela precisa também de ajuda para comprar alimentação durante a viagem. O valor gira em torno de mil e duzentos reais. Mais ou menos, acho que uns mil, mil e duzentos por aí. É o valor suficiente já para que vocês possam ir embora e você, no caso, viver lá perto da sua família em São Paulo. Isso, é sim. Então aproveite e faça um apelo aí aos nossos telespectadores que eles possam te ajudar. Por favor, gente, se vocês puderem me ajudar, eu vou estar deixando o meu número da minha conta, vou deixar o telefone para vocês estarem entrando em contato. Por favor, me ajudem. Eu estou com muito medo. Ex-funcionários contratados pela prefeitura na gestão passada protestam cobrando salários referentes a dezembro do ano passado. E neste momento, nós estamos com o Vandilson Barbosa e um grupo de pessoas. Vandilson, qual que é a reivindicação aqui? Oi, amiga. Agora, a ponto que eu estava aqui na rádio falando sobre o mês de dezembro atrasado do ano passado, do ano 2020, né? Então o pessoal está reivindicando aí, são mais de três mil contratados no ano passado. Só que muita gente voltou para a prefeitura, outros ainda saíram, outros viajaram. Então não está todo mundo. Uma pequena parcela de muita gente que está precisando desses proventos. Então está aí, muita gente precisando de proventos. A gestão disse que já pagou. Primeiro ele deu a palavra, esse prefeito aí, deu a palavra, tal de Alexandre Siqueira. Deu a palavra que já tinha, que ia pagar o pessoal. Garantiu que ia pagar as contas da gestão anterior. Aí agora disse que já pagou e ainda de quebra falou que tinha 10 milhões em conta. População, a gente quer saber o que está acontecendo. Precisa de transparência, precisa de transparência nessa gestão. Vocês já procuraram a gestão, qual foi a resposta? Sim, a gestão a gente procurou reforma. A prefeitura está em reforma. Aí a gente vai lá em outros órgãos, procura apoio de CISMUT, oferece orientação, lança uma nota dizendo que não convocou reunião nenhuma. De fato, essa reunião é nossa. Essa é do povo que é ex-contratado, que não receberam seus proventos, 13º e o mês de dezembro que está atrasado. Quero dizer ao prefeito, prefeito, mantenha a sua palavra. Você vai precisar de popularidade, você vai precisar de uma ótima popularidade para suas campanhas futuras, se é que você quer ter uma campanha futura. Senhores vereadores, pelo amor de Deus, o povo não aguenta mais tanto descaso, o povo não aguenta mais burocracia, auditoria. Nós estamos no século XXI, chega de viver no passado. Vocês têm toda a documentação aí necessária para comprovar? Está aqui, pessoal, olha só. Cláusula terceira vigência. O prazo do contrato e vigência do contrato será de até 12 meses. O marco inicial, 12 meses. Está aqui, olha. Vai até 31 de dezembro de 2020, certo? Então, o mês de dezembro está dentro. Nós temos contra-cheque, nós temos como provar. Por isso que nós estamos aqui de frente, as câmeras, falando que a gente tem como provar, certo? Se você está achando que isso é brincadeira, não é brincadeira. Não brinque, porque, olha, pessoal, atrás de cada rosto, atrás de cada rosto, tem outros rostos. Igual passarinho no ninho, com o biquinho aberto, só esperando. Pessoas que precisam comprar suas alimentações, que estão com contas atrasadas, talão de energia atrasado. E agora, o que vocês pretendem fazer? Futuramente? Futuramente, vamos lá. Se o Ministério Público não atender a gente, ou o prefeito não der a palavra dele, ele não se manifestar, dizendo com transparência que vai nos pagar, que é o que ele já devia ter feito, porque as contas da prefeitura o ano passado, certo? Foi quase bloqueada. E o outro prefeito pegou o dinheiro. E para onde foi parar o dinheiro? E por que não pagou os ex-contratados? Está entendendo? Pessoal, desculpa o mau jeito de falar, mas é que a gente se indigna. O povo não aguenta mais, como eu já falei. Em função dessa manifestação, a prefeitura de Itucruí emitiu uma nota informativa que diz o seguinte. A prefeitura de Itucruí, desde o início da gestão, tem honrado com todos os seus compromissos, pagando em dia o salário dos funcionários e fornecedores. Também pagamos débitos deixados pela gestão passada, como por exemplo, o 13º dos efetivos e de cerca de 80% dos contratados. Em relação a alguns contratados de dezembro de 2020 que ainda não receberam, a prefeitura irá realizar o pagamento de todos. Mas, como é de conhecimento da população, foi realizada uma auditoria onde foi constatada várias irregularidades e que aos poucos serão liberados os pagamentos. Como se trata de débito da gestão passada e a mesma não deixou recursos para honrar esses compromissos, iremos efetuar os pagamentos de acordo com a disponibilidade dos valores. A prefeitura de Itucruí reafirma seu compromisso de valorizar todo o trabalhador de nossa cidade e tratar com responsabilidade o dinheiro público. Por isso, estamos agindo conforme a lei. Todo dia é dia de ofertas especiais do Mix e Atacarejo. E amanhã é dia de comprar muito, gastando pouco, na quarta do horte do Mix e Atacarejo. Na quarta do horte do Mix e Atacarejo, você encontra a maior variedade e produtos mais fresquinhos da cidade com descontos imperdíveis no atacado e no varejo. A oportunidade perfeita para você fazer a sua feira com a melhor seleção de frutas, verduras e legumes com muita economia. Não perca as ofertas exclusivas na quarta do horte no Mix e Atacarejo. Quarta do horte Mix e Atacarejo, ofertas imperdíveis em frutas, verduras e legumes durante todo o dia para a sua economia. Para maior cuidado, não esqueça de usar máscara e respeitar as regras de distanciamento. Escolha apenas uma pessoa da família para fazer as compras e assim evitar aglomerações. Mix e Atacarejo, bom no varejo, melhor ainda no atacado. E um homem foi morto e um corpo encontrado na rodovia Transcametá durante o final de semana. As mortes seguem sendo investigadas pela polícia. Pois é, e o fim de semana foi de intensa movimentação aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. No bairro Colina, um homem foi morto com cerca de cinco tiros. E na rodovia Transcametá, na altura do quilômetro 22, um corpo foi encontrado. E para o delegado responsável pelas investigações, se trata de mais um homicídio. Os casos seguem sendo investigados aqui pela 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. E contam, claro, com apoio de populares. Isso, a gente trabalha com investigação como já como se fossem dois homicídios. Porque nesse corpo que foi encontrado ali na Transcametá, foi encontrado lá no domingo de manhã, né? E os investigadores da Polícia Civil que foram ao local, embora não sejam pereços, viram que aparentemente havia um ferimento. Então pode ser que não tenha sido um homicídio, mas pode ser que tenha sido também. A atribuição de laudar se houve ou não um golpe, uma perfuração, se foi um tiro, o que é que foi, é do perito médico legista, né? O perito médico legista, então, vai fazer a perícia que a gente já requisitou. O corpo foi encaminhado lá para o IML e a gente aguarda a chegada do laudo para confirmar se realmente foi um homicídio. Pode ter sido também uma morte natural, às vezes acontece, mas eu trabalho com a hipótese de que tenha sido um homicídio. Ainda não está identificado, né? Esse corpo que foi encontrado na Transcametá, mas logo, logo a família vai sentir falta e o corpo está lá no IML, então logo os parentes vão identificá-lo. No bairro Colina, um homem identificado como Paulo Henrique foi morto com diversos disparos de arma de fogo. Ele ainda foi socorrido por populares e encaminhado à unidade de pronto atendimento, mas morreu a caminho do hospital. Isso, isso, bastante violento esse caso, inclusive, dois indivíduos chegaram na moto, um deles amedrontou a companheira da vítima que estava com a mercearia aberta ali nas imediações, amedrontou a parente lá do indivíduo e aí depois desferiu vários tiros nele. Era um indivíduo que já tinha antecedentes criminais, a gente pode ser que tenha sido, uma das lentes de investigação que pode ser que tenha sido um homicídio vinculado a esse tipo de ocorrência, essas ocorrências que ele tinha anteriormente na vida pregressa dele. E a gente segue investigando, a equipe da Polícia Civil já está em campo, procurando mais informações e quem tiver alguma coisa a mais para apresentar para a gente, pode estar procurando os canais de comunicação da gente no Facebook. A Polícia Civil aqui do lado de Tucuruí tem um perfil no Facebook, você pode encontrar lá e apresentar sua denúncia sobre esse caso e também sobre outros que você tenha alguma informação que seja de relevância para a polícia. Para a polícia, é fundamental a participação da população na elucidação dos casos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima. A cidade segura quem faz é a população, através de não só as condutas mais seguras, mas também as denúncias anônimas e a confiança que a população tem na polícia. A gente agradece, sempre chega aqui denúncias anônimas, algumas até ajudam a resolver crimes. Esse ano mesmo já tivemos crimes que foram resolvidos por meio de denúncias anônimas, indivíduos já foram presos. Inclusive também não só sobre crimes, sobre também pessoas foragidas que porventura tenham sido, apareçam depois de anos e às vezes o indivíduo está ali pensando que não está chamando a atenção, mas a sociedade é fiscal. Então a sociedade que vê, sabe que o indivíduo tem antecedentes, tem um mandado de prisão em aberto, responda por um homicídio em alguma situação assim que esteja foragido, pode estar trazendo sim essa informação e não é uma coisa fora do comum. A gente pensa que a população às vezes pensa que não dá em nada, ou pensa que está muito longe, ou até o criminoso pensa que está muito escondido e às vezes não está. Ano passado mesmo, por exemplo, eu respondi pela delegacia de novo repartimento, o indivíduo tinha cometido um homicídio mais de 10 anos atrás, a pessoa veio aqui em Tucuruí, registrou uma ocorrência, foi tramitado lá para a delegacia de novo repartimento, a gente fez a investigação sobre quem era, do que se tratava, toda a situação, descobrimos de quem se tratava, pegamos o mandado de prisão, o indivíduo foi preso, está até hoje cumprindo pena. Então assim, a justiça dos homens, a justiça de Deus, ela tem a hora dela, a justiça dos homens, ela tarda, mas ela também não falha, e quando a população ajuda, ela vem mais rápido, né? Acompanhe agora o Boletim Epidemiológico de Tucuruí, atualizado em 27 de abril de 2021. Testes rápidos negativos 4.299, descartados 130, em análise nenhum, recuperados 4.683, monitorados 639, altas 826, óbitos 202 e total confirmados 5.115. E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje. Muito obrigada a você pela companhia. Essas e outras notícias você encontra no site do Sistema Floresta. Uma ótima noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho